É meu defeito, eu bebo mesmo, vejo mesmo, pego mesmo Outro dia nem me lembro, é tenso demais Ô Amanda, pega ali pra fumar Beijão, eu gosto de beber Adoro qualquer lugar pra mim, tá bom qualquer paixão me divertir É meu defeito, eu bebo mesmo, vejo mesmo, pego mesmo E no outro dia nem me lembro, é tenso demais Eu bebo mesmo, vejo mesmo, pego mesmo, pego mesmo E no outro dia nem me lembro, é tenso demais É tenso demais É tenso demais É tenso demais É meu defeito, beijar meu rosto É meu defeito, beijar meu rosto